Música Patrícia, fora pescar, que outra atividade que tu curte fazer, que tu costuma fazer toda semana? Eu gosto muito também de cinema, de assistir ao cinema, assistir em casa também com as crianças. Eu sou muito ligada à família, então eu gosto muito de ficar aninhada. Tem muito a ver, engraçado, que as pessoas falam de signos, câncer, gêmeos, são pessoas que são como galinhas, que gostam dos pintos debaixo das asas. Mas não, eu sou... Não tem nada a ver, mas aí eu acho que é uma questão mesmo de criação de interior de Minas, família grande, todo mundo. Já fiz polvilho, sabe, já morei interior, já casquei mandioca com a família, com primos, assim. Primos, 20 primos juntos debaixo de uma mangueira, cascando mandioca, cantando, passavam. São coisas que hoje as crianças não têm, né? Não é nem clã não, de manter o amor, né? Essa união de família. Então eu gosto de sempre fazer alguma coisa que eu possa fazer, eu, meu marido e os filhos. Claro, e também o lado romântico, né? Eu e o meu marido, acho que o casal precisa desses momentos, né? E esse corpão é genética? Não. Infelizmente, não. Tranca a boca, porque já viu mineiro magro? É muito difícil, porque comida mineira não pode nem falar em calorias, né? Senão você engasga. Então é questão de hábito alimentar mesmo, de ter uma certa dieta e correr. Eu não sou muito de fazer academia, mas adoro correr na esteira ou correr na praia, no campo. Descobri que pra manter a forma, você tem que ter um exercício físico, então pra mim funciona. Ou correr ou jogar peteca, que é uma coisa também que aqui não é tão divulgado, né? Tudo mineiro, você já viu. Filhos? Não. Jogo com o marido. Os meninos já estão muito novinhos, assim, não dão muito aperto, aí você não transpira muito. E tenho também uma paixão, coincidentemente, pelo futebol. Adoro. Adoro futebol? Não, adoro assistir a campo, xingar, gritar. Sabe, acho que é um momento ali de extravasar, né? É, gosto de todo tipo de música, acho o seguinte, fazenda combina com música sertaneja. Pescaria tem que ser música sertaneja, mas de manhã vale a pena também você ouvir uma música clássica. Se acordar, é bom você acordar e ouvir uma música clássica. Tomar um café da manhã com uma música clássica, suave, é gostoso. E pra namorar tem que ter música brasileira, romântica, né? Tá faltando uma trilha sonora aqui, né, Patrícia? Uma música sertaneja, vamos pedir pro DJ? Vamos. É, eu acho. Exatamente, viu? Ou um estilo pantanal, não é? Um almi-sater. Né, funciona. Sérgio Reis, porque... É, o sertanejo típico, né? Sérgio Reis. Patrícia, obrigada pela tua conversa, uma boa pescaria pra ti e continua curtindo o Campos do Jordão. Olha, com certeza vou voltar com a meninada, aí já não vai ser com a fiarada, né, como se fala em Minas, né? E aí eu tenho certeza que o silêncio não vai ser o mesmo, mas vai ser bem alegre também. Obrigada. A gente conversou com Patrícia Naves aqui no Truta Azul, no Inverno Quem, 2007. Não tem cara pra acabar A gente conversou com a menina, né? Não tem cara pra acabar